Hoje temos o desafio do Plantas vs Zumbis no Minecraft. É isso mesmo que você ouviu, meu caro amigo Davi, que eu sei que você tá ouvindo tudo. O quê? Cadê? Cadê? O que você tá fazendo aí, Davi? Ô, Davi, como que funciona isso? Você tava enxergando com a boca? Não, Beto. Na verdade é que eu estava procurando um asteroide. Eu estava procurando o asteroide com o nome de like, e que tá escrito like, e que tá pedindo pra você deixar o like. Ah, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Mesmo assim, calma aí. Calma aí, Davi. Olha, por que você usa isso no pescoço? Ô, Beto, eu não uso no meu pescoço, não. Isso é só uma invenção. Tá na mão errada por algum motivo, tá parecendo a mão errada pra mim. Mas ó, já deixa o like então. E, Davi, hoje não é brincadeira. Se você olhar bem, eu tenho uma pá em minhas mãos, mas não é uma pá comum. Essa aqui não é uma pá pra eu quebrar a terra, não, ó. Tanto é que ela demora pra quebrar. Essa aqui é a pá do Plantas vs. Zumbis. E se você olhar também, Davi, olha só. Eu tenho um sol. Tá pegando fogo, Davi. O quê? Tá pegando fogo? Sai daqui. É brincadeira. Fica calmo, fica calmo. É só um sol mesmo. Do Plantas vs. Zumbis também. Ah! Toma! Pronto! Água! Meu Deus, Davi. O que você fez com o sol? Cadê o sol? Ele sumiu. Eu precisava dele. Eu peguei ele. Eu peguei ele, Beto. Me entrega aqui, me entrega aqui então. Calma aí, vamos subir por enquanto. Ó, tá meio difícil de subir, sabe? Eu acho que a gente quer uma ravina. Beto, você quer o sol? É claro que eu quero ver o sol de volta. Eu preciso dele. Ele não estava aí à toa, Davi. Porque hoje vamos jogar Plantas vs. Zumbis no Minecraft. E eu preciso desse sol. Me entrega ele agora. Eu tô te analisando, Beto. Eu estou... Tá bom, Beto. Tá aqui, ó. Mas estou te olhando. Tá vendo aí? Eu sou bonito, cara? Tá analisando se eu sou bonito aí? Ô, Beto. Eu tô vendo aqui as coisas microscópicas aqui, as bactérias. Eu estou vendo que você não... Meu Deus, então tá feio. Então, eu tô vendo aqui que você não é bonito. Nossa, mas você tava olhando meu ouvido que eu percebi, hein? Eu acho que você tá calculando errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou olhar bem no fundo dos seus olhos. Eu tô vendo algo. Uma mensagem. O que que tá dizendo? Tá dizendo... Aqui tem um olho. Davi, sério. Para com isso. Vamos começar. Olha, aqui, Davi, nesta área, você pode perceber que não é uma área comum. Olha só quem está aqui. É o Crazy Dave. Aquele cara maluco lá do Plantas vs. Zumbis. Que ele usa uma panela na cabeça. Olha só. O que é... Mas, Beto, o que ele tá fazendo aqui? Ó, Davi, então, como que eu posso te dizer? Eu preciso protegê-lo. Pois, dá só uma olhada nisso aqui. Você, por acaso, reconhece esses cortadores de grama? Hum... Beto, eu reconheço esses cortadores de grama. São diretamente do Plantas vs. Zumbis. Mas, Beto, eles são cortadores de grama do Plantas vs. Zumbis. Pera aí, Beto, você vai jogar Plantas vs. Zumbis aqui no Minecraft? É isso mesmo. Vão aparecer os zumbis? Vai, mas quem vai colocar os zumbis é você. Davi, será uma batalha entre eu e você. Quem você acha que vai ganhar? O Beto no time das plantas ou o Rei Davi no time dos zumbis? Pera, Beto, agora eu tô ansioso, porque vai ser uma batalha, então. Tá bom. É isso aí, é isso aí. E o melhor, eu vou ficar do lado do Crazy Davi aqui, eu vou ficar do lado bem. Então tá bom, eu vou ficar do lado aqui dos zumbis aqui, eu vou tentar acabar aí com as suas plantas. Olha, eu coloquei diversos gerações e não é à toa não, Davi. É porque você já sabe, quem jogou Plantas vs. Zumbis sabe que com os gerações eu vou conseguir souls. É isso mesmo, eu vou conseguir souls e com os souls eu posso comprar plantas pra proteger a minha área. Eu já tive que deixar esses aqui porque, infelizmente, eles não são legais que nem no jogo não, Davi. Lá vem um monte, quando junta o sol aqui no girassol vem 10, aqui vem 2. Ó, acabou de dropar, vem 2. É muito pouco. Agora já estão me sentindo um zumbi. Meu Deus, calma aí, calma aí. Olha, com esses souls eu posso chegar e fazer algo interessante. Olha, aqui na minha mão eu já tenho diversos. Cara, logo, logo eu já tô com quase 130, hein, Davi. Quase 128, né, que é os dois packs. Só que, olha, então deixa eu te explicar. São 3 ordens. A primeira ordem de zumbis terá 2 minutos. A segunda terá 3 minutos. E a última ordem, Davi, quanto tempo é? É 400 minutos. 400 minutos, olha. Não, é 4 minutos. Então a primeira ordem é 2 minutos. A segunda é 3 e a terceira é 4. Davi, eu já tô com 128 souls, mas eu tive que também trazer um item especial, que é uma calculadora. Eu tô com uma calculadora aqui pra eu poder calcular, porque você sabe que no Minecraft fica confuso demais, porque fica separando de 64 em 64. Olha só, agora eu tenho pelas minhas contas... É, agora eu já me perdi. Eu já me perdi, então eu teria que fazer 64 mais 64 mais 6, que é igual a 134. Ah, e com isso eu posso comprar plantas pra me proteger. Eu não aguento mais explicação. Eu quero começar isso logo que já tá roubado, que o Beto já tá comprando planta. Olha, eu tive que fazer toda uma conta só pra eu saber quanto que eu vou ter que ficar com só aqui, ó. Eu tenho que ficar com 36. Agora sim tá comprado de verdade. A planta aqui é sério. É muito confuso, Davi. Eu vou ter seríssimos problemas, mas eu já coloquei a primeira planta pra minha defesa. Olha só, pode começar a sua primeira horda, Davi, que eu tô preparado, rapaz. Eu tô preparado. Então 3, 2, 1 e tá valendo tempo. Opa, calma aí, agora eu vou ter que me livrar de 25. Vai ser quase uma... vai ser um desafio da conta de matemática. É isso que vai ser. Eu comprei o esquilinho bomba. Calma aí, eu vou colocar ele longe... O zumbinho do zumbi já tá chegando, toma! Ô dó, ô dó desse zumbi. A minha planta aqui é experiente na batalha. Olha só, Davi, eu coloquei o esquilinho e ele funciona igual no jogo mesmo. Depois de um tempo ele vai sair, vai explodir. Hum, eu quero ver agora. Eu coloquei agora o segundo zumbi. Eu morri ainda! Eu não entendi o motivo, mas eu morri. Tudo bem. Olha, eu tô agora com 47 aqui. Sols... Agora eu fiquei bravo. Eu vou falar luz. É melhor falar luz do que sols, porque ficar falando sol é muito ruim, cara. Eu tô com 49 de luz aqui, né? E o que dá pra eu comprar com isso? Ah, eu preciso desse item. Calma aí. Ah, mas eu vou precisar de 50. O zumbi do cone! Ah, então começou a ficar mais interessante. Agora você me deixou bravo. Meu Deus, eu preciso de algo pra combatê-lo! Ah, mas ele não era tão forte assim. Nossa, agora você vai ver, Beto. Eu vou colocar outro zumbi aqui agora, mas agora eu vou colocar dois. Muito obrigado. Calma aí. Agora deixa eu pegar um desse aqui. Eu preciso jogar fora agora 50. Acho melhor você se preocupar. Calma. Calma aí. Ai, ai, ai. Eu tô com um aqui. Toma! Isso! Não! 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 Eu preciso distraí-lo! Agora ferrou. Ufa! Meu Deus, quase que eu já... Eu já ia perder, cara, aqui, porque ele ia chegar até o cortador de grama. O cortador de grama ele ia eliminar, mas você sabe. Tá acabando o tempo. Melhor eu correr. Eu vou colocar mais dois zumbis. Nossa, eu preciso... Eu preciso do esquilinho. Eu preciso de 25. Meu Deus! Eu vou perder essa aqui. Vai! Vai! Ataca! Ataca! Eu acho que ele não tá percebendo. Eu vou ter que interferir aqui. Eu vou atacar junto. Acabou, Beto. Acabou. Oh, rapaz! Opa! Opa! O que que é isso aqui? Ô, Beto, Beto, Beto. Calma, é a primeira horda que acabou. Davi, eu tive que me entrometer aqui, porque eu não esperava que minha planta não ia atacar. Mas eu também tava roubada. É que eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Davi colocou mais um. Eu coloquei mais um? Oh! É sim, faltou isso aqui, ó. Isso! Vai! Vai, planta! Ataca! Por que que não tá atacando? Ah, eu acho que começou a atacar agora. Agora, ufa! Olha, Davi, eu não vou mais roubar, não. Agora acabou. Beto, eu tinha dado uma roubada no final, porque eu fiquei desesperado. Eu pensei, o quê? Falta só 20 segundos agora? É, pra você ver, né? A primeira horda acabou. Você já colocou 10? Eram 10 zumbis na primeira horda. Isso mesmo. Agora na próxima, vai ser 20. Olha já. Se você quiser começar, eu já tô colocando aqui todo o sistema de segurança. O esquilo tá aqui. Eu preciso de mais sol! Beto, eu vou começar essa partida em 3, 2... Calma, calma, Davi. Deixa eu te fazer uma proposta, então. Não, 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 não. Sem tempo. Então faz a proposta no meio do tempo. 3, 2... Ai, calma. 1, 2, 3... Eu não depositei aqui o sol. Calma aí, deixa eu depositar o sol. Agora tá aqui o sol depositado. Vai lá, zumbizão! Vai, explode ele! Opa, coloquei outro. Ai, me explodiu junto. Que isso? Davi! Meus coordenadores de grama ficaram loucos. Acho que deu um problema... Que isso? Não! Eu vou ter que defender. Eu vou ter que defender meu forte. Não, não vai atacar o Crazy Dave, não. Não vai atacar, não. É o zumbi fugiu. Não, não, sério. Deu tudo errado. Olha pra aí, surgiu plantas aqui. Davi, tá. Agora, voltando à programação normal, depois de tudo de... Dado tudo errado. Beto! Davi, não era a segunda horda. Eu estou pronto pra colocar o próximo zumbi. Beto, eu estou pronto pra colocar o próximo zumbi, Beto. Pode vir pra cima, eu não tô nem aí. Então tá bom, eu coloquei o terceiro. Vai, agora eu vou ter que tentar atrair esse zumbi pra cá. Olha só. Isso aqui não tá contra... Não foi falado nada. Davi, eu trouxe a atenção dele pra cá pra ele poder ser atingido. Oh, agora entendi. Ele tá tentando atacar o girassol aqui. Se ele acabar com esse girassol, eu acho que acabou, né? Beto, agora eu fiquei bravo. Vou colocar um zumbi com uma bandeira aqui. Vai? Ah, mas esse é o zumbi líder da horda. Nossa, mas quantos zumbis são? São 20? São 20, eu coloquei acho que 4, né? Pode acelerar, então. Isso aqui tá uma vergonha. O zumbi não tá conseguindo fazer nada. Ah, então eu vou colocar aqui uma hordinha. Eu vou comprar mais um esquilo, eu acho, então. Calma, o que tá acontecendo que eu não tô vendo? Não, eu acho que exagerei um pouco. Calma, eu vou colocar isso aqui. Não! Não vai me atacar, não! Vai explodir esquilo! Não! Eu não posso perder tão rápido! Beto! Vai, esquilo! Eu confio! Não! Não! Não, ele vai chegar... Ah, olha, eu acho que já é considerado derrota. Já é considerado derrota. Ele chegou até o Crazy Dave. Ele não conseguiu atacar, mas chegou. Davi, eu perdi. Eu perdi. Essa aqui foi a primeira partida pra entender. Vamos mais uma, vamos mais uma. Agora vai sair melhor, vai sair melhor. Olha, vai se iniciar uma segunda partida, porque aquela lá eu fui humilhado. Só que Davi, dessa vez, me perdoa, mas eu apelei. Eu trouxe duas fileiras de girassol no começo. E eu já tô aqui com mais de 200. Mais de 200 aqui pra iniciar. Porque, sério, foi terrível de ver. Mas agora pode ir, Davi. Pode, eu vou começar com 200 só já, sem dó. E eu já comecei comprando, já tá valendo. Já tá valendo o tempo, então. Então já vou colocar o zumbi agora. E vai ser o zumbi comum. Eu comprei já a plantinha que ela tira o tiro duplo. Vamos ver, ó. Eu tô com 20 sols aqui. Dá pra eu comprar algumas coisas. Agora é muito melhor com essas duas fileiras de girassol. É porque, pessoal, tem que entender que no jogo lá, um girassol gera 10 sols. E o preço das coisas aqui é o mesmo do jogo, né? Do plantas versus zumbi normal. Ai, o que que aconteceu? Não, não, não. Isso, isso. Calma, calma. Eu preciso, eu preciso de melhorias. Eu preciso de melhorias. Eu preciso de mais sol. Talvez eu colocasse dois zumbis comuns agora, Beto. Olha, pode ir sem dó. E, ó, calma agora. Deixa eu me livrar disso aqui. Agora é bom. O problema é ter que... Oh, isso. Vai, vai, vai. Deixa eu já me preparar. Oh, o zumbi tá vindo atrás de mim. Isso não era pra acontecer. Hum, agora já sei. Eu vou colocar um de cone e um de comum. Pode vir pra cima. Eu tô de boa. Você só não pode sair colocando vários porque... Como você sabe, né? Oh, que dó, Davi. Explodiu o seu zumbi aí, o esquilinho. Tá bom. Você agora quer guerra? Eu vou colocar um zumbi aqui. Olha, já acabaram os seus zumbis da primeira horda ou ainda tem mais? Ainda tem o do jornal? Tem o do jornal. Ih, que dó. Não vai conseguir fazer muita coisa. Oh, dó. Olha lá. Deixa uma moedinha aqui pra mim. Muito obrigado. Eu acho que é melhor você colocar uma outra planta. Davi, eu coloco quando sobrar dinheiro. Voltar dinheiro, né? Meu Deus. Agora ficou sério. Ai. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Isso. Eu acho que eu desci. Nossa, eu levei até o dano aqui da minha planta, Davi. Eu não acredito. É. Parabéns, Beto. Você ganhou essa horda. Parabéns. A primeira horda, a primeira horda já era pra ser fácil. Eu tive que apelar aqui com duas fileiras, mas tô vivo ainda. Vamos lá, me gere mais, me gere mais só. Por favor, quanto tempo você vai me dar de trégua pra segunda horda, Davi? Olha, eu vou te dar 10 segundos. Olha, a primeira horda lá que passou é 2 minutos, mas tipo, o Davi tem que spawnar tudo em 2 minutos. Se ele spawnar antes, não tem problema. Daí ele pode pular, mas ele tem o tempo limite de 2. Davi. 3, 2. Pode vir, pode vir. Valendo. E agora se iniciar o tempo. Vou até depositar já o que eu já gastei aqui. Deixa eu ver, foi 50. Cara, isso aqui é uma aula de matemática pra mim. Zumbizão no cone. Ih, Beto. Pelo jeito, é melhor você se preparar aí, cara. Eu tive que investir. Eu tive que investir em uma área aí, que foi a área de colocar esse biscoitão pra atrapalhar. Opa, eu preciso de outro biscoito. Por que que eu tô levando dano? Meu Deus. Davi, olha só. Isso aqui não era pra estar acontecendo, não. Tá tendo ajuda externa aqui, ó. É, eu percebi, Beto. Mas parece que o zumbi do panelão aí tá meio difícil pra ele passar. Ele tá tentando comer meu girassol. Não vou deixar isso, não. Que bom que ele perdeu. Ele não consegue. Ai, morri, cara. Mas eu tô me dando bem aqui. Meu Deus. Por que que tem essas plantas que não foram chamadas? Eu vou ter que eliminar que elas tão mais atrapalhando que ajudando. Agora, Beto, eu vou colocar o zumbi que é o Rápido Alarque. Eu sempre esqueço o nome disso aqui, mas eu sei que ele é muito bom. Ai, ai, ai. Eu preciso de sol. Preciso de sol. Esse aqui é um perigo. Ele pulou. Vai lá. Vai lá. Calma. Eu preciso de algo. Ai, aqui já era. Ele já ultrapassou a linha. Isso é terrível. Isso é terrível. Outro biscoito. Ih, Beto, ferrou. Ferrou pra você. Nossa, pior que a minha planta tá tentando atacar ele, mas não dá. Ele tá acabando com todos os meus girassols. Não, girassóis. Eu já nem sei mais português pra você ver, Davi. Ô, Beto, eu vou te dar essa trágua aí que eu sei que tá difícil. Não, não. Pode mandar mais. Ele vai ser passado por cima aqui. O cortador de grama vai dar um jeito nele. Tá frito esse coitado aí. Calma aí. Eu tenho até uma ideia. Vai lá. Eu tenho uma visão, então. Já que ele tá perdendo o maior tempo aí, eu já vou aproveitar e atrasar. Calma aí. Deixa eu depositar. Então você tá falando que ele tá perdendo tempo, Beto? É isso aí. Deixa eu depositar o cinquentinha que faltou aqui. Depositar. Tá depositado. Meu Deus. Ai, ai, ai. Mata ele. Mata ele. Por que que a minha planta não faz nada? Vou ter que comprar um esquilo. Um esquilo? É melhor você se preparar, então. Ai, 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 ai. Ai, não. O esquilo não vai acordar tempo. Ai. Eu vou remover isso aqui. Vai embora. Vai embora, jogador. Vai embora, atleta. Já nem consigo mais falar. Não, não, Beto. Não, não, Beto. Acabou pra mim. Acabou, não é possível. Eu preciso de algo. Eu preciso de outro esquilo. Eu depositei o esquilo, eu não lembro agora. Mas isso aqui tá uma loucura. Isso aqui é muito difícil. Sabe do que você precisa agora, Beto? Eu preciso de ajuda. Calma, deixa eu depositar o esquilo. 20 segundos, Beto. 20 segundos, meu Deus. Eu tenho que colocar mais zumbi. Vou colocar mais zumbi no meu panel. Agora. Ai, vai. Eu acho que o cortador de grama vai me salvar. Isso. O cortador de grama me salvou. Ainda tô no jogo. Agora eu vou colocar vários zumbis. Que isso, Davi? Ah, peraí. Meu Deus. Tá bom, Beto. Você colocou zumbis na terceira horda? Não, Beto. Eu coloquei o da segunda. Ainda não acabou. Meu Deus. Eu tô frio. Acabou assim, Beto. Acabou assim já. Acabou assim. Ah, agora então. Calma aí. Me dá um tempo pra respirar aí. Porque agora eu tô sem nada. Davi, essa última horda vai demorar quanto tempo? Porque eu não tenho nada. Eu vou perder feio aqui. Olha pra isso. Eu não tenho nem como spawnar um esquilo. A próxima partida vai ser o Davi aqui de planta. E eu spawnando. O Davi vai ter uma noção de como é impossível essa vida aqui. Davi, você tem que ser formado em matemática. No mínimo. Porque só de separar o sol já vai levar um tempasso. Entendi, Beto. Entendi. Pode começar essa horda. Eu vou comprar meu esquilo aqui. Começar a horda já agora, Beto. Eu acho que eu vou te dar dois minutos. Vai, me deixa esse esquilo sair da terra. Daí pode ir. Beto, ainda é melhor se você ir preparando, cara. Olha, eu acho que é bom te contribuir um pouco, sabe? Colocando um pouco mais de geração aí. Porque a coisa vai ser feio. Eu, Davi, até faria isso, mas você não faz ideia de como é terrível. Aqui tem três girassols. Eles geram dois sols. E não é toda hora. Então, para eu conseguir 50, só faz a conta para você ter uma noção. Ô, Beto. Olha, eu acho que você merece uma ajuda, porque essa terceira horda aqui vai ser... Opa. Ó, vai, vai, vai. Então, muito obrigado aí, Davi, por roubar para mim. Muito obrigado. Olha, eu coloquei até a flor fora aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Agora vai lá, Davi. Três girassols. Não, que isso. Nossa, o que que é isso? Agora eu roubei tudo, então. Vai ser bem difícil, Beto. Sério? Você tem certeza? É difícil mesmo? Tem zumbi mutante com zumbizinho atrás. Tem zumbi, sei lá o quê. Tem zumbi de balão. Tem zumbi... Calma aí, calma aí. Mas eu tô preocupado. E esse zumbi, sei lá o quê, o que ele faz? Ô, Beto, eu vou te ajudar aqui, ó. Davi, pode ir lá. Já tá bom, já, rapaz. Para de me ajudar. Eu tô me sentindo um noob agora. Não, não, ó. Pera aí. Eu roubei todos os girassols aqui, ó. Pode ficar, ó. Opa, muito obrigado. Calma aí. Mas isso aqui é pra eu comprar. Deixa eu voltar na área de comprar. Ó, eu tô com oito sol só. Nossa, como tem hora pra gerar. Davi, pode iniciar essa ordem. Eu tô sem medo. Tem tanto girassol aqui que o zumbi vai perder mais tempo comendo girassol do que tudo. Verdade. Então, eu já vou lançar aqui, ó. Mesmo com essa fileira. Até agora eu não consegui dinheiro pra comprar. Recomprar um, girassol. Até agora eu não tenho dinheiro pra recomprar um só. Tá bom, Beto. Então, agora vai ser quatro minutos essa partida, hein, Beto. Vai. Vai conseguir cinquenta. Dá pra eu comprar alguma coisa já. Vou comprar esquilo. Vou comprar dois já. Deixa eu depositar. Pode vir pra cima. Ai, meu Deus. Não, três. Olha, três. É dois. Ai, meu Deus. É um. Ai, meu Deus. É zero. Ai, meu Deus. É 0.5. Pode vir, Davi. Vem pra cima. É zero e tá valendo o tempo. E eu já vou começar aqui, Beto. É três das zumbis? Eu já vou começar aqui, ó. Com o zumbi do futebol. Nossa, é trinta essa última horda. Nossa. Opa, já morri junto. Faz parte, faz parte. Coloquei um zumbi. Eu vou colocar aqui agora. Pode colocar cinco de uma vez. Você não tá preparado pra minha arte manha. Toma, toma. Isso. A real é que quanto mais zumbi pior pra você, Davi. Você não parou pra pensar isso? Porque daí eu tenho minhas bombas. Me desculpe aí, Beto. Cadê minha bomba? Cadê minha bomba? Calma aí. Não, não, não. Vai, esquilinho. Vai. Acorda rápido. Ó, Beto. Isso aqui é um detalhe técnico. Eu acabei colocando dois zumbis mutantes e um mutante sem querer. Meu Deus. Acabou. Não, não, não. Chega. Chega. Isso aqui tá totalmente errado, Davi. O que você tá... Cara, tá trabalhando mais pra minha equipe do que tudo. Ó, Davi. Eu perdi. Essa não teria jeito, mas eu tô já assumindo que eu perdi, porque agora vai chegar a minha hora. Eu vou me vingar, Davi. Se prepara. Vai pro lado das plantas que eu vou ficar aqui. Pode ir lá. Agora, pessoal, chegou a grande hora da minha alegria. Eu tô realmente triste. Tô um pouco chocado. Fumilhado. Não esperava isso. Mas agora chegou a hora do troco, né, Davi? Eu tenho aqui, ó, três hordas pra jogar no Davizão. Tem a primeira horda, a segunda horda e a terceira horda. E como nós já sabemos, Davi, eu posso começar ou não? Ó, eu até dei uma vantagem pro Davi. Ele tem duas fileiras aqui de girassóis. E ainda eu dei 300 sols pra ele começar, porque o negócio é sério. O negócio é brincadeira. Pode me dar 10 segundos aí de preparação? 10 segundos de preparação? Não, vente, vente, vente. Eu não sei. Deixa eu perguntar pro meu amigo zumbi. Eu não quero, não. Ele que falou. Ele tá mentindo. Eu acho que já deu 10 segundos, Davi. Não. Então conta aí agora, vai. Pode contar. Um... Cinco... Seis... Oito... Nove... Dez. Terminou aí, Davi? Ah, terminei. Eu já sei que eu vou colocar... Vai, eu vou começar. O primeiro zumbi... Ai, agora sim. Eu vou calcular já aqui o tempo da minha horda. Olha, o Davi colocou o esquilo, então. Interessante. Toma. Ah, meu Deus, eu coloquei errado. Ai, 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 o que aconteceu? O zumbi começou a ignorar o esquilo, por quê? Olha pra isso, cara. Calma aí, agora eu vou jogar um do cone. Eu acho que o Davi tá preparado, tá com um explosivo ali. É a primeira horda, a primeira horda. Ai, meu Deus. Ai, vai, 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 esquilo. Ai, eu morri. Nossa, calma. Agora eu acho que eu vou colocar, então, um terceiro, né? Tá indo bem, vou te falar. Mas o problema é que o girassol não gera nada, né, Davi? Só o dinheiro do começo que tá te ajudando aí. Calma. E mais isso aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, 120. Mais isso aqui vai dar. Ó, eu vou deixar, eu vou deixar. Eu tenho bastante tempo aqui. Esse é o terceiro zumbi, né? Agora bora pro quarto. Eu vou colocar mais zumbi comum, porque é a primeira horda. Planta carnívora. Nossa, pior que é uma boa ideia, hein? Eu vacilei. Planta carnívora eu tinha que ter usado. Nossa, esses girassol são horríveis. Calma. Ó, agora eu vou spawnar mais um. Eu não lembro quantos faltam, acho que faltam três. Então eu vou mandar o do cone, vou mandar o normal e mais esse aqui. E eu acho que agora mais um só falta. Eu vou mandar o normal. Davi, me perdoa, mandei tudo de uma vez. É que você tá saindo bem demais. Você não vai perder essa, não. Tá bom, Beto. Calma, meu Deus, calma aí. Meu Deus, eu tô um pouco arrependido. Nossa, mas o Davi tá bem mesmo. Meu Deus, socorro. Vai, vai embora, Davi. Olha, agora eu vou esperar aqui, né, bater os dois minutos pra começar a segunda horda. Vou deixar você respirar. O que é que o zumbi tá fazendo aí? Olha, já acabou, já deu um bom tempo aí. Agora já tá na hora da segunda horda. Davi, eu vou lançar a segunda horda de zumbis. Essa aqui é mais preparada. Eu vou mandar o líder. Ó. Calma. Ô, mandei o liderzão da horda. Agora são 20? Meu, isso aqui vai ser complicado. Meu Deus. Meu Deus, tá difícil aqui. Eu preciso de sol. Ó, agora apelei, agora apelei. Mas vamos ver. Ó, então tá sendo fácil assim. Vai lá zumbi atleta e vai lá zumbi cabeça de lata. Vai lá atleta. Não. Ele vai pular, pulou, boa. Tá indo, tá indo. Mas os zumbis estão indo. Davi tá se saindo bem. Eu tô me saindo muito mal. Meu, ó. Nossa, mas ainda foi. Cara, eu acho que eu lancei quatro zumbis, né? Então o quinto zumbi tá indo. Quinto zumbi está indo. Ai, ai. Eu preciso de mais, mais sol. Vamos lá, mandar um do cone. Tô de boa. Tô de boa. Olha, Davi. Eu como tô humilde, já mandei dois aqui de uma vez. Eu tô vendo que a situação tá difícil. Eu já vou pular pra casa dos dez. Agora faltam vinte zumbis? Não, dez, né? É a segunda horda. Boa. Beleza. A planta carnívora tá se saindo bem. Ó, eu vou pular pra doze já. Porque isso é... Oh, calma aí. Opa. Dois de uma vez. Quatorze, hein? Agora já foram quatorze zumbis. Nossa, mas o Davi não perde, cara. Tá indo bem, tá indo bem. Eu preciso de mais. A planta carnívora tá salvando, cara. Se não fosse a planta carnívora, eu não estaria aqui hoje. Calma. Eu acho que agora falta só mais um zumbi. Eu acho que é isso, cara. Eu vou mandar um do cone, então. A minha planta carnívora não. Ai, 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 ai. Nossa, ela comeu outro zumbi. Mas tem o da lá, tá lá. Ele tá lá. Olha, tem umas pessoas ajudando aqui atrás. Tem umas plantinhas. Meu, Davi. Olha, vai. Ainda não deu os três minutos que precisam aqui pra acabar a horda. Então, eu vou ficar acompanhando. Agora eu não posso fazer mais nada mesmo. Eu já acabei com tudo. Zumbi? Fica calmo, zumbi. Vai. Eu vou até organizar meu inventário. Tô de boa. Deixa eu já organizar o da terceira horda. O Davi durou, hein. Olha, te fala, Davi. A terceira horda, não vou ter dó. Eu não vou nem calcular tempo. Vou calcular o número dos monstros. Porque o tempo nem vai precisar. Mas o zumbi, o que ele tá fazendo aí? Ele não tá comendo nada. Ele tá parado. Calma, eu vou ajudar ele aqui, ó. Vai lá, zumbi. Opa! Olha, agora já tá na hora da terceira horda, Davi. Você tá preparado? Eu vou... Eu não vou mais agora ficar calculando o tempo. Eu vou calcular. É o número pra não me perder. Eu vou começar. Você tá preparado? É a terceira horda. É insanidade. É 30. Beto, você... Ó, eu acho que pode começar essa horda depois que eu colocar aqui aquele explosivo e quando ele nascer, ó. Eu vou colocar agora esse explosivo e quando ele nascer... Ó, tô dando tempo. Já era pra eu ter ido, mas é porque eu sei a dificuldade. O Davi não sabe o que ele vai se deparar. Quem tá vendo a minha mão sabe. Olha o tipo de zumbis que eu tenho aqui. Esse aqui nem se fala. Davi, eu vou ir. Pode ir. Eu tô com medo. Tá bom. Mandei dois. Ó, já explodiu. Calma, então. Já foram dois. Agora, vou mandar o zumbi lendo jornal e vou mandar o zumbi normal. Hum, perto de você, Beto. Tá, já foram quatro zumbis. Eu tô calculando. Ah, tá me embora. Explodiu. Opa, 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 opa. Já foram... Nossa, foi quatro zumbis, Davi. Ah, vou te falar. Vai ser difícil, hein. Vai ser difícil, hein. Vou mandar mais um zumbi... Dois zumbis normais. Tô de boa, hein. Deixa eu marcar já até aqui. Beto, eu preciso de mais geração. Rapaz, tá feia a situação. Eu acho que eu vou apelar já, hein. Beto, você vai apelar. Vou apelar. Vai lá, pode ir, zumbi do futebol americano. Tá, então vai isso aí. Ele foi mastigado. Deixa eu colocar mais dois. Só foram oito zumbis. Eu preciso que algum zumbi acabe com essa planta carnívora. De uma vez por todas. Ei, meu Deus. Errou pra mim aqui. Eu tô levando dano por quê? Nossa, eu vou ter que apelar, cara. Zumbi normal, zumbi do jornal. E agora, depois de um tempinho, zumbi mutante. Foram mais três, então. Já foram onze zumbis. Eu não posso me perder nas contas. Agora, eu mandei essa horda pra poder dar um fim nessa planta carnívora. Pelo amor de Deus. Tem que acabar. Ai! Meu Deus! Oh, meu! Olha pra isso! O zumbi mutante não tem como. Ele é imortal. Calma aí. Faltou mandar esse aqui. Esse é um presente pro Davi. Não, eu agora vou proteger aqui minha plantação aqui. Esse aqui, ó, não tava nos planos. Eu trouxe o zumbizão mais louco de todos. Ah, é, Beto? Quer saber? Agora eu tô bravo. Pode colocar o tanto de zumbi que você quiser. Que eu vou colocar o tanto de planta que eu quero. Agora sim virou batalha boa. Calma, agora a planta carnívora. Muita planta carnívora. Nossa, olha pra isso. Eu já perdi o sentido de tudo. Eu vou acompanhar pelo céu agora. Quem vai ganhar essa batalha? Agora eu tô acompanhando mais a batalha. Agora eu fiquei no criatito, né aí? Ah, já era. Já perdeu o sentido de tudo. Não tem como, é impossível. E os zumbis vão perder. Não, não, coloca um milhão. Coloca um milhão. Vai, vai, vai. Um milhão. Calma, que isso. Então eu vou colocar só a mutante. Acabou. Agora eu vou colocar só a planta carnívora. Só a planta boa. Mais alguns mutantes aqui, porque não tem como. Agora sim. Deixa eu colocar mais mutante. Coloca um outro, minha mutante. Calma, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu vou até colocar outro. Tá na hora de dar um fim nisso, Davi. Eu já vou colocar de tudo aqui. Até o principal tomatão pra explodir. Mas o tomate não tá explodindo. Meu Deus. Olha pra isso. É a horda mais insana de todas. Nossa, calma aí. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Calma aí. Mais zumbi, mais zumbi. Agora eu tô trazendo pro zumbi. Não, não, não. O zumbi vai ganhar. Vai ganhar nada não. Meu Deus. Olha pra isso aqui. Não, não, não. Mais alguns zumbis. Ó, agora para. Não coloca mais nada. Não vou colocar mais nada de nenhum lado. Já era. Já era pras plantas. Nossa, olha pra tanto de zumbi. Não tem como. Mas vamos ver. Não coloca mais. Vai que as plantas carnívoras começam a comer a maioria. Eu acho que não vai dar, Beto. Não vai dar. É impossível. É definitivamente impossível. Nossa, chegou no Crazy Dave. Agora sim que a coisa fica louca. Agora a coisa fica séria. Deixa eu quebrar aqui. Vamos ver o que acontece. Se eles se atacam. Eu vou colocar um milhão de tomate. Será que acontece alguma coisa? Tomate não explode, Davi. Mas olha, acho que acabaram com o coitado do Crazy Dave. Nossa, sério. Isso aqui perdeu totalmente sentido. Acabou numa festa de zumbi mutante. É isso mesmo. Agora é uma festa. Obrigada. Obrigada.